Fazendo o que? Hum, hum, em, em. Bom, boa noite minha gente. Por onde eu começo, Senhor? Por onde eu termino, meu pai? Porque o começo é dívida, nós temos que cumprir, né? Porque mais a fã do pomete cumpre, né? Bora lá. Baixei um aplicativo de relacionamento. O famoso Tinder. E eu com Tinder, meu Deus. Presta, não. Deus me defenderá aí. E aí, né? Comecei lá com os boys. Cada boy filezinho. Vamos dar os match. Outros não tão interessantes. E eu meti pra lá, os meti para cá. O like pra lá, os like para cá. E beleza. Aí teve um gatinho lá, né? Que eu me interessei lá, né? E ele deu a like em mim. E eu, oxe, doi o like também. Aí, pia mesmo. A gente começou a conversar. Ele mandou um oi. Eu mandei oi. Tudo bem? Ele mandou tudo. Você começamos a conversar. Certo. Vai, vai e baixa. Porque as amigas falaram. Mas não é bem assim tão simples, né? Que a gente pensava que era. Aí, tô falando com o boy, né? Lá. Que não é crush ainda. É boy. Aí, nós conversando. Pra lá, pra cá. Perguntou minha idade. Com que eu morava. Perguntei sobre ele. Perguntou sobre o meu trauma. Se foi acidente. Se não foi. Aí, mãe não entrou em tanto detalhe, né? Deu uma... Uma aproximada, assim. E aí... Beleza. Até então, tudo bem. E aí, o papo começou a ficar quente, né? Ele perguntou quanto tempo eu tava solteira. Eu fui verdadeira. Perguntei também a ele. E ele foi me respondendo. E o papo foi ficando quente. Ele disse que eu tenho curiosidade de saber como é que transa, né? Cadeirante faz amor. Mas deixa eu resumir. Porque esse negócio aqui é só 15 segundos. Essa desgraça, essa miséria. Entendeu? E vai ficar um monte de palitinho. E vai dar pra eu falar. Sim, a gente... O papo esquentou. Ele me pediu uma foto. Eu mandei uma de calça. Até que tá no feed. Com a mão no cabelo assim. Com a blusa transparente. Um body, na verdade. Beleza. Ele mandou uma foto pra mim. Tá comportado. Quando eu acordei no outro dia. Quando eu acordei no outro dia. Ele tinha mandado outra foto. Mas era de bom dia. Mas que bom dia foi aquele, minha gente. Não era normal, não. Aquilo não era normal, não. Meu irmão. O cara tinha três pernas. Oi. É sério mesmo. O genital do homem. Não é... Eu vou falar nesse termo técnico. Porque todo mundo... Eu não vou falar. Né? Como fala pênis sem ser pênis. Né? Não fala, né? Bom, já falei. Então, tipo... Muito grande. E eu disse quem? Não. Não, não. Eu disse, mamãe. Não me fez pra ser lesionada de novo, não. Meu filho. Deus me livre. Não sobrevivi. Uma lesão pra ter outra lesão, não. Não quero lesionar mais nenhuma parte do corpo. Minha irmã, aquilo não era normal, não. Aquilo era uma anaconda. Deus me defenderai. Eu digo, nunca mais eu entro nesse aplicativo. Digo, tô fora. Aí eu mandei bom dia pra ele, respondi, né? Mas não mandei o áudio. Ele, que foi? Aí eu parei de responder por um tempo, né? Aí ele falou assim, que foi? Ficou com medo? Foi, olha, debochando da minha cara. Aí eu disse, hum, 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 hum. Que? Vem assim, ó. Corajosa ela. Peguei. Fim das contas. Bloqueei o homem. Saí do aplicativo com medo. Né? Que eu sou dessas. E aí depois... E aí depois o homem me ligou perguntando se eu tava com medo. E me pedindo desculpa. Minha irmã ali não era normal, não. Você acha que eu ia querer lesionar outra parte do meu corpo? Não. Eu não ia querer mesmo, não. Porque ali, minha filha, não é normal, não. Ali ele... Ele tinha três pés, né? É sério. Minha irmã não era uma qualquer cobra. Era uma anaconda. Deus me ligou. Ainda bem que ele mandou foto. Já pensou se ele não tivesse mandado foto? Eu fosse conhecer um homem desse. Misericórdia, não. Na cadeira eu já estou, né, bebê? Ia causar outro trauma. E eu não tô afim, não, olha. Então, por enquanto, Tinder, Tinder, só vai ficar na Jennifer mesmo, viu? Porque, Maia, não tem tanta coragem, não. Significa que todos os usuários façam isso, né, Maia? Ô, meu Deus do céu. Trauma da colega. A primeira impressão aqui ficou, né? Não. A segunda impressão aqui ficou, né, Maia? O que é isso?